Hoje o curso de matemática traz ponto equidistante de dois pontos, que é a distância da matemática entre dois pontos. Vamos até fazer uso do teorema de Pitágoras de um modo indireto. É uma dúvida do aluno Netinho Silva. A questão é a seguinte. Se um ponto Q, Y, zero, é equidistante dos pontos C, 2, 4 e B, 4, 6, calcule o valor de Y. Bem, em primeiro lugar, sempre é interessante que a gente desenhe aqui no eixo XY, no plano, mais ou menos os pontos. Vamos lá. Eu tenho aqui o plano, eixo do X e aqui o eixo do Y. Perfeito? Aqui é o zero, o encontro do eixo do X com o eixo do Y. O ponto que nós temos aqui em primeiro lugar para desenhar, eu sou o ponto C, 2, 4, que é este daqui. Então eu vou aqui, olha, eu fiz no papel quadriculado, aqui é um, zero, um, dois, bem aqui. Aí o Y vale quatro, então um, dois, três, quatro, aqui. E no encontro desses dois aqui, aqui, você traça a vertical aqui, a horizontal aqui. Nesse encontro é o ponto 2, 4, que eu já disse que ele está aqui, C, 2, 4. Agora o ponto D, 4, 6, ele estaria, ó, um, dois, três, quatro. O X vale quatro, o Y vale seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então a gente passa a horizontal aqui e a vertical aqui no encontro, é o ponto D, 4, 6. Agora o examinador quer o seguinte, ele quer um ponto que seja ao mesmo tempo equidistante de 2 e 4 e que o Y seja zero. Certo? Só que aqui ficou interessante que o examinador colocou uma letra X no lugar do Y, né? Isso aqui talvez tenha sido para confundir, né? Pelo menos é o que parece, né? Perfeito? Então é como se esse Y apresentasse o X. Então vamos lá. Olha aqui. O ponto, então, significa que aqui é zero. No Y, né? Então é bem aqui. O Y é zero, ele está todo aqui em cima do X. Porque o Y é um aqui, dois aqui, três aqui. Y menos um aqui, menos dois, menos três, menos quatro. Então, ele vai ficar aqui. E como ele é equidistante, vamos supor que talvez ele seja mais ou menos por aqui. Ele tem que ficar obrigatoriamente em cima do eixo do X, né? Obrigatoriamente. Então, por exemplo, essa distância daqui para cá teria que ser igual a essa distância daqui para cá. Perfeito? Bem, isso aqui foi deduzido com o auxílio do Teorema de Pitágoras. Eu não vou aqui deduzir, mas a distância entre dois pontos é calculada como sendo a distância entre os pontos A e B. É a raiz quadrada do X do B menos o X do A elevado ao quadrado, mais o Y do B menos o X do A elevado ao quadrado. Perfeito? Então, por exemplo, a distância desse ponto até este é calculada com essa forma. A distância para esse ponto até este é calculada também com essa forma. Como o examinador diz que o ponto é equidistante dos pontos C e D, significa que essa distância aqui do ponto Q, esse seria o nosso ponto Q, ao ponto C, é a mesma distância do Q ao ponto D, que é esse, certo? Então, é só a gente fazer o seguinte, a gente colocar aqui, perfeito? Então, vamos lá. A distância entre Q e C, né? Entre Q e C. Eu sei que o Q é Y zero, ressalvando que a gente está considerando o Y porque o examinador colocou o Y aqui no lugar do X, né? Mas a representação é essa, aqui é X e aqui é Y, né? Perfeito? Aqui seria o eixo dos abscícios e aqui o eixo das ordenadas, perfeito? Então, vamos lá. A distância, então vai ser de Q a C, então a gente faz, ó, é raiz quadrada, quanto é o X, né? Vamos supor, o XB, vamos chamar o XB esse daqui, seria 4 menos o XA, o XA seria daqui. Não, vamos fazer o contrário, porque facilita o cálculo da gente, né? Vamos fazer o contrário, certo? Ser na ordem do produto notável. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Y menos 4, isso aqui é o quadrado, mais, aí seria zero, menos 6, isso aqui é o quadrado, né? É, igual, aí vamos fazer o outro, vamos fazer de Q. Primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, vamos só fazer um ajuste aqui. Se é do Q, o C vai ser Y, só ajustar aqui, começar do Q, o C. Y menos 2, Y menos 2, certo? E o 0 menos 4. Vai dar o mesmo resultado, eu estou apenas fazendo um ajuste aqui. E aqui seria 0 menos 4. E agora vamos fazer a distância do Q ao D. Que seria Y menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 6 ao quadrado. Perfeito? E aí, está aqui. Agora, para a resolução disso aqui, ó. Se aqui é raiz quadrada e aqui é raiz quadrada, a gente pode cortar. Aí vai sobrar tudo que está aqui dentro, né? Tudo que está aqui dentro. Vai sobrar Y menos 2. Então, como é que ficaria, ó? Y menos 2 ao quadrado, mais, ó. 0 menos 4 é menos 4. E menos 4 ao quadrado dá 16. Então, mais 16. Igual Y menos 4 ao quadrado mais 0 menos 6 ao quadrado dá menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36. Perfeito? Então, vamos resolver, ó. Aqui é um produto notável, que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1 vezes 2, que dá menos 4Y vezes o Y, né? Mais o quadrado do segundo, que é 4 mais 16 e isso vai ser igual a fazendo o produto notável aqui. Y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1 vezes 4 dá 8 dá menos 8Y. Menos mais o quadrado do segundo, que é 16. e o que sobrou 36 mais 36. Aqui a gente pode logo fazer uma pequena simplificação para a gente ganhar tempo e não se perder, né? Por exemplo, ó. O 16 aqui é positivo, aqui é positivo, eu posso cortar. Vai dar zero. E o outro aqui, nós temos um Y ao quadrado aqui que é positivo, eu vou cortar com outro Y ao quadrado. E o que sobrar, a gente vai responder, né? Olha, aí sobrou o quê? Sobrou menos 4Y aí o 8Y está aqui negativo, eu passo para o lado esquerdo como positivo mais 8Y isso seria igual a 36, que é do lado direito e esse 4 que está positivo aqui eu vou passar para lá negativo menos 4 aí ficou menos 4Y mais 8Y dá 4Y então 4Y é igual a 36 menos 4 32 32 daqui a gente pode obter que o Y vai valer Y 32 dividido por 4 que o Y é igual a 8 perfeito perfeito? e o ponto que a gente quer é o ponto que o examinador disse QY0 então Q QY0 será igual a QY não encontrei que vale 8 fírmula 0 que é a resposta então nossa resposta para a questão é exatamente isso aqui QY0 grato pela atenção continue nos prestigiar se inscrever em nosso canal avaliar nosso canal e a mandar seus comentários A e a a a a a a a